Tô com problema na assinatura, eu não moro mais em São Paulo, eu moro em Ferraz E também não fui assinado esse contrato quando eu vim adquirir minha bolsa Quando que eu vou perder a minha bolsa se não tá em contrato essas assinaturas? Gente, gente, eu confesso que agora ela vem com a sacada Eu confesso que a cabine ela tá... Por favor, deixa um pouco o seu corpo aí, por favor, deixa um pouco o seu corpo Primeira facada, sua postura revelou que você não é nada cidadão Que não beleza, seu amor Calma, 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 calma Segunda postura, alguém, alguns de vocês terem coragem de aplaudir Gente, o tanto de cidadania, porcaria A gente gosta aqui pra fazer o mundo mudar E não pra fazer o capitalismo vencer do coração de egoísta E só pra existir Vergonha Vergonha Encerra a reunião Freire, só uma palavra No negro, eu posso até conseguir sim Mas eu não tenho essas pessoas pra pegar essas assinaturas Porque eu não moro mais em São Paulo Moro em Ferraz, Nevação de Celos Não conheço ninguém lá Ninguém quer me dar documento Ninguém quer me dar nada Irmãzinha, irmãzinha Pega o microfone Foi pegar o microfone Pode pegar o microfone, por favor Ah, tô brigando com ela Olha só, gente Quem mudou de residência, realmente Pegou, hein, brigou com ela Que sugestão? Pega a assinatura no meu trabalho Estou filmando Pega a assinatura visitando os parentes Ou seja, estamos aqui, gente Não pra viver e vencer egoisticamente Só dito nossa bolsa